Abriu nesta segunda-feira, em Caetanópolis, o cadastramento escolar para os alunos que vão ingressar no primeiro período da educação infantil em 2023. O cadastro é obrigatório para crianças com 4 anos completos ou que vão completar essa idade até 31 de março de 2023 e ainda não estão matriculados. O procedimento pode ser feito no Centro Educacional Infantil Tia Mirinha e na Escola Municipal Emílio de Vasconcelos entre 7 da manhã e 4 da tarde. O cadastramento segue até o dia 31 de outubro.